EZ por 100 reais? Adidas volta atrás, vai vender EZ de novo? Cane de volta pra Adidas? Rapaziada, temos muita coisa importante pra falar no vídeo de hoje, então fica até o final do vídeo que hoje vai dar o que falar. Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, mais um de bravo pra vocês. Cara, esses últimos dias tem sido bem doidos em relação a notícias Cane West e Adidas. Rapaziada, pra quem não sabe, o Cane lançou o novo álbum dele, Vultures, finalmente, né? O álbum tá pra ser lançado a meses já, com humor muito grande no final do ano passado, em 2023, que o álbum saiu aí a qualquer momento, que o álbum saiu aí no final do ano. E muitas pessoas acharam, né? O próprio Cane falou que o álbum saiu aí no final do ano, não saiu, mas agora acabou saindo. E acho que quebrou a expectativa de muita gente e também impressionou, impressionou até mim, eu sou muito fã do Cane, sou um cara que compõe o trabalho do Cane há muito tempo, né? E eu fiquei surpreso de ver que, por exemplo, ele tá no top 1 global do mundo. Passou até a Taylor Schiffman. É doideira, doideira mesmo, ele ter passado ela, porque ela tá, tipo assim, gigante, né? Ela tá na cena aí, literalmente, parando todos os países do mundo, mas o Cane passou e o Cane é o artista mais ouvido em mais de 100 países do mundo, né? Acho que o mundo tem, se eu não me engano, 300 e poucos países, né? Então o Cane aí, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele é o mais ouvido em mais de 100 países, né? Pode-se falar que talvez ele seja ouvido aí em pelo menos metade dos países do mundo, cara. E países grandes, né? Estados Unidos, Brasil, exemplos aí de países grandes, de população. Muito doido, né? Mas vamos ao assunto. Rapaziada, o tão alto do Cane foi sucesso, o Cane tá em alta há mais de 20 anos, o Cane realmente tem muita relevância, vai ser um gênio do marketing, um gênio, né? Um gênio, um gênio, um gênio à frente do seu tempo. O Cane sempre tá 10 anos à frente, vocês não têm dúvida disso, mesmo com as merdas aí, as coisas que ele fala às vezes. Mas agora vamos falar sobre isso. Essa semana, a Adidas anunciou que vai voltar a vender Easy, do nada. Complicado, né, Adidas? Vocês boicotaram tanto o Cane, falaram tanto mal dele, destruíram o cara, assim como muita gente na mídia. E depois que o negócio apertou, voltaram a vender Easy, a gente sabe que a gente teve 3 drops, não, 2 drops, se não me engano, em 2023, romperam a parceria no final de 2022, entre agosto e o YouTube, que eles romperam essa parceria entre eles, depois de algumas frases do Cane aí na internet. Romperam, e depois Adidas ficou 7 meses sem vender Easy, mas não segurou a barra. E tivemos 2 drops em 2023, um drop ali que foi em maio, junho, mais ou menos, outro drop em agosto, se não me engano, setembro. E o muito bacana desse drop, lançou vários tênis no Brasil também, muito bacana que lançou bastante modelos no mundo todo, lá fora. E a Adidas conseguiu, se eu não me engano, reverter esse prejuízo. A Adidas até o prejuízo de bilhões, ela conseguiu reverter esse prejuízo, e conseguiu vender mais de 1 bilhão, né? E depois de um tempo, a gente achou que fosse o terceiro drop no ano passado, não teve. A Adidas voltou atrás e falou que não ia mais vender. A gente não dá pra entender a Adidas, né? A Adidas fala que vai fazer, depois não faz, tal coisa. E agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 14 de fevereiro, a Adidas há poucos dias atrás, né? Dois dias atrás, três dias atrás, anunciou que vai voltar a vender Easy, rapaziada. Vai voltar a vender Easy mesmo. E é uma loucura, né? Porque a gente não sabe, a Adidas tá bem louca aí, fala que vai parar, fala que não vai. Mas a Adidas dizem em rumores e fontes confiáveis que a Adidas ainda tem 300 milhões em tênis, né? 300 milhões de euros, rapaziada, em tênis, em produtos. Isso aí daria um prejuízo de 1.3 bilhões, tá? Daria um prejuízo de 1.3. Porque 300 milhões deve ser do preço que eles usaram pra fabricar, né? Então a gente sabe mais ou menos que 300 milhões foi o prejuízo que eles iam tomar em termos de fabricação, de perder o que gastou pra fabricar. E o 1.3 bilhões seria ser vendido. Então a Adidas aí tá falando que vai vender os tênis por um preço melhor, vai vender os tênis pelo abaixo de retail. Então a gente sabe que aquele Easy aí que custa nos Estados Unidos 200 e poucos dólares, 230 dólares, mais as taxas. Ou alguns Easy também custam 300. A gente sabe que aí, dizem, aí a Adidas falou que não vai vender pelo preço de retail. Vai vender algo perto do preço de custo, né? Quanto é o preço de custo desse? Muita gente pergunta, pô, quanto custa produzir um Air Easy como esse aqui? Que custa hoje em dia 10 mil dólares, né? No mínimo é 50 mil reais no mercado de revenda. Um Dior também. Quanto custa pra produzir? Rapaziada, esses tênis, vou ser bem sincero pra vocês, até onde eu sei, esses tênis custam nada mais do que 20 dólares, mano. É impossível. Eu vou falar uma verdade. Talvez o Dior tenha custado uns 20 dólares. Agora, Air Easy, isso daqui é 10 dólares, rapaziada. É muito barato. Muito barato mesmo, entendeu? Então, esses caras fabricam o tênis a 10, mais ou menos, e revendem os tênis a 200, tanto e pouco, 300, entendeu? E depois na revenda, a gente sabe que tem esses preços loucos aí. Então, a Adidas vai sim voltar a vender Easy. Então, nesse ano de 2024, vocês vão estar vendo o Easy mesmo. E agora vai a minha opinião, tá? O porquê de eu achar que a Adidas voltou a vender Easy. o Ziz, rapaziada, o Kanye tá em alta de novo, né? Ele nunca sai ali, ele sempre tá ali no topo, né? Às vezes um pouco mais escondido, um pouco mais de espanteio, mas agora ele tá no topo do topo do topo. Toda vez que esse cara faz alguma coisa muito grande, como um álbum, por exemplo, ele tá no topo. E eu tenho certeza que a Adidas meio que usou isso pra poder voltar, voltar a estar grande na cena, né? Tipo assim, ah, por que não lançar o Ziz agora? Se o Kanye tá em alta, os Ziz vão vender, entendeu? A gente vai recuperar esse dinheiro. Então, é uma estratégia de marketing, né? Uma estratégia da Adidas que tomou a decisão melhor pra empresa. Eu acho que qualquer empresa tomara essa decisão, né? Uma decisão bem inteligente relacionada, vendo o lado financeiro. A gente sabe que toda a empresa, a base da empresa é dinheiro, mano. O objetivo da empresa é fazer dinheiro, né? Então, acaba que a gente sabe que tem essa passada de pano, né? A gente sabe que o pessoal vai criticar bastante a Adidas por isso. Porque muita gente ficou bem chateada com os comentários do Kanye. Isso fez com até que o ESG da Adidas caísse, fosse machucado, tivesse em baixa, né? Pra quem não sabe, ESG é environmental, social e corporate governance, né? Então, é meio que... É meio que a gente pode dizer que é uma maneira de medir investimento. Quando os investidores investem na Adidas, né? Esse ESG da Adidas tava muito machucado. Teve esse rombo, né? Essa parada de vendas dos índices. Então, isso acabou com a Adidas. As ações da Adidas caíram bastante. Se vocês não sabem, caiu muito. E isso é ruim para os investidores, né? Então, acaba que esse ESG é machucado por isso. Porque os investidores veem isso como um dado negativo, né? Um ponto bem negativo em relação ao investimento deles. Então, acaba que muita gente, as investidores questionam a Adidas e também saem fora. Isso prejudica bastante a empresa. Mas agora, a gente vai voltar. A gente vai poder recuperar esse dinheiro. E, rapaziada, doideira, né? Doideira porque hoje mesmo, né? O Kanye postou uma foto com o CEO da Adidas, né? E olha só. Ele trocou a legenda dessa foto três vezes. Mas olha só o que ele falou a primeira vez. Eu vou olhar pra vocês em... Eu vou falar em português. Eu vou dizer em português. Acabei de barrar, né? Vou colocar uma linguagem mais... Não vou traduzir pra letra, senão vai fazer muito sentido. Acabei de barrar com o CEO da Adidas. É, no cap. No cap significa, tipo assim, ah, não é besteira, sabe? Não é besteira. O que vocês pensam que isso significa? Eu ofereci pra eles 20% da venda dos tênis para distribuição. Depois ele trocou pra... Ah, eu esbarrei com o CEO da Adidas. Encontrei com o CEO da Adidas. E depois ele colocou. Make Adidas great again. Faça Adidas boa de novo, né? Rapaziada, isso é algo muito doido. E algo bem forte. E, cara, é um bagulho que vai realmente mudar a cena. Porque, na minha opinião, né? A possibilidade do Kanye voltar pra dia 0 a 0. Entendeu? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tem até rumor de que o Kanye vai voltar pra Nike. Porque ele foi visto usando um Air Force preto. E isso aí deu o que falar na internet. Pessoal falou, ah, o Kanye vai voltar pra Nike, sei lá o quê. Agora o Kanye pode usar o que ele quiser, né? Que ele não tem contato com ninguém. Contato ele foi quebrado. Mas não, cara. Tudo leva a crer que pode ser que a Adidas vá assinar com o Kanye de novo. E vocês vão ver mais Ziz no futuro. E vocês vão ver o Adidas Ziz de maneira diferente. Porque o Kanye agora vai ter autoridade. E vai poder fazer o que ele sempre quis fazer. Várias ideias que eu vou falar um pouco mais no final do vídeo. Que envolve muitas coisas legais que vão ajudar você. Que não tem dinheiro, dinheiro pra comprar o Easy. Acha muito caro. E que você tem vontade de ter os tênis e não pode comprar porque é caro. Porque é um pecado de revenda. Isso vai ajudar você. Espero até o final do vídeo que eu vou falar sobre isso já já. Mas isso é muito louco. Porque se realmente acabar essa história desse jeito. Com a Adidas voltando com o Kanye. Voltando a ter parceria. Cara, vai ser tudo que ninguém esperou. E eu acho que a Adidas percebeu que, cara. Se a gente parar de vender tênis do Kanye, o Ziz, né. E cortar ele. A gente vai agradar uma galera que tá batendo na empresa por causa do que aconteceu. Mas a gente vai perder dinheiro. Vamos colocar. Vamos perder 100 milhões. Vamos colocar 100. Vamos perder 1 bilhão. Qual que é o seu? Vamos perder 1 bilhão por ano. Então, daqui um exemplo. Só que se a gente voltar com o Kanye. A gente vai perder dinheiro também. Porque vai ter pessoas que não vão querer patrocinar. Patrocinar. Vão perder patrocínio e tal coisa. Só que em vez de perder 1 bilhão. Vão perder 500 mil. Então, rapaziada. Tudo envolve você tomar a melhor decisão no jogo, né. Um jogo de xadrez. Você tá encurralado. Qualquer decisão que você toma é ruim. Mas você tem que escolher a menos pior. O que eu quero dizer é o seguinte. A decisão menos pior para a Adidas no momento é voltar com o Kanye. É voltar para o East. Essa é a melhor decisão. Mesmo que seja ruim de uma certa maneira. Essa é a melhor decisão do tabuleiro no momento. E é isso que a Adidas eu acho que vai acontecer, rapaziada. Pelo que o Kanye não postaria isso aí do nada. Isso foi bem louco. Bem louco mesmo. Então, a Adidas vai voltar a vender os Easts que restam. E pode ser que a gente veja o Madidas aí que caiu de volta. Talvez em 2025. Talvez. Porque o que acontece? Muita gente lembra o que aconteceu no Festival do Astro World, né. Em Houston, no final de 2021. Com o Travis Scott. A gente sabe que o Travis estava para lançar os airmats dele no final do ano. Acabou que não lançou a diário. A gente sabe que o Travis foi detonado pela mídia. Detonado pelos fãs. Detonado por fãs, né. Muita gente acabou com o Travis. O Travis ficou realmente queimado. A gente sabe que a Nike freou. As parcerias com o Travis freou tudo. O Travis ficou sem lançar a música. Adiou o álbum dele mais de um ano. O Topia. Adiou. E esperou por ele baixar. Hoje em dia. Nem só hoje em dia. É um lá atrás. Passou alguns meses. Seis meses. Ninguém mais lembrava do que o Travis. É o que aconteceu. Ninguém mais lembrava. Todo mundo voltou a comprar. Todo mundo voltou a ouvir Travis. O Al botou o PDI foi um sucesso. Todo mundo esqueceu. E ficou por isso mesmo. Entendeu? Eu até nem acho que o Travis tinha culpa ali, tá. A minha opinião. Não entendi que acho que teve. Mas todo mundo esqueceu. Não estou falando que não devia esquecer. Porque eu acho que o Travis não tem culpa, tá. Porque o Travis não está ali para fazer a organização do evento. Ele é para cantar. Entendeu? Quem lida com isso é outras pessoas. Enfim, voltando. Eu acho que vou fazer isso com o Kanye. Vamos esperar a poeira baixar. Para ele poder voltar. E ser o cara da Adidas de novo. Assim como o Travis da Nike no momento. E acho que vai ser isso. Essa é a minha opinião, cara. Vamos esperar a poeira baixar. Como já baixou um pouco. Todo mundo está falando do Kanye de volta. O Kanye é aquele cara que pode fazer a merda que for. Ele vai ter milhões de pessoas apoiando ele ainda. É um cara muito relevante. E é um cara que está em evidência. Que está no topo. Há duas décadas. Duas décadas. A gente pode falar que o Kanye West é o top. Está no top 10 fácil de maiores raps de todos os tempos. Está no top 10 também de maiores influenciadores de todos os tempos. Top 10 também de maiores designers de moda de todos os tempos. É absurdo. O cara realmente está em tudo. E é loucura a Adidas jogar um cara desse fora. E a Adidas está só falando do hype. O cara lançou o álbum. O cara é o mais falado do momento. E vai lançar os Yeezy de volta para poder vender tudo. Vamos falar agora do Kanye em relação aos Yeezy que ele está vendendo. O que está acontecendo aí? Rapaziada, o Kanye está fazendo os Yeezy. E ele pegou todo mundo de surpresa no dia do Super Bowl aqui. Gravou um vídeo e falou. Ah, agora os tênis no site da Yeezy Supply está a 20 dólares. Ele falou. O pessoal não entendeu nada. Antes dele postar isso aí no site estava lá 20 dólares. Por tudo 20 dólares. Camisa, blusa, camisa, calça, short, tudo 20 dólares. E ninguém entendeu nada. O pessoal achou que fosse um bug, um glitch no sistema. Não era. O Kanye realmente colocou tudo por 20 dólares. E o Kanye sempre falou sobre isso. Sobre o seu Robin Hood da cena. Porque ele sempre quis fazer coisas acessíveis. Ele sempre quis fazer Yeezy a 20 dólares. Sempre falou sobre isso desde o começo. O que ele queria fazer. A Adidas nunca deixou. Ele conseguiu fazer com que o Phone Runner fosse 80 dólares. Que era o mais barato. O Yeezy Slide está indo por 60. E ele queria que fosse 20. Se depender esse da Adidas, rapaziada. Deu um Slide e um Phone Runner seria mais que 100 dólares. Muito mais. Então o Kanye conseguiu ajudar ele. Ele também queria fazer isso com a Gap. Ele queria fazer isso com a Gap. Se os produtos da Gap fossem 20 dólares. O Gap também não quis fazer. E o Kanye sempre falou. Ele sempre defendeu. Cara, que isso é muito classicismo. Elitismo. Não sei como é que fala isso, mano. Ele queria realmente tirar essa parada. Que as pessoas gastam milhões. Que as pessoas conseguem comprar coisas absurdas muito caras. E muitas pessoas não conseguem. Então ele queria fazer algo acessível para todo mundo. Que todo mundo pudesse comprar. Entendeu? Que você pudesse ter um Yeezy. Sendo pobre, rico. O que seja. Que você for um alador de rua. Você pudesse ter um Yeezy. Então o Kanye sempre teve essa ideia. Sempre defendeu essa ideia. E ninguém nunca comprou essa ideia dele. Porque é óbvio que a Smart coulder vender algo a 20 dólares. Não vai ganhar dinheiro direito. E cara, o Kanye deu o louco nele. Ele colocou no 20 dólares. E só no primeiro dia. No primeiro dia de venda. Vou ler aqui para vocês. No primeiro dia de venda, rapaziada. Ele vendeu 266 mil daqueles Yeezy Pods. Que é aquela meia. Aquele Knight lá. Aquela meia com o negócio. Embaixo. Ele vendeu camisa 79 mil. Calças 57 mil. Outro produto aqui também que eu não sei o que é. 53 mil. Ou seja, no total. Ele teve quase 300 mil ordens. E nesse primeiro dia. Com tudo a 20 dólares. Ele vendeu 19.3 milhões de dólares. 19.3 milhões de dólares. Primeiro dia. Fazendo tudo a 20 dólares. É aquilo de ganhar na quantidade. Doideira. O cara tem uma força muito grande. E até ruim. Porque muita gente falou. Pô, mas quem pagou 200 né? Porque ele começou a vender esse Yeezy Pod. Essa meia aí do Yeezy. Ele começou a vender isso por 200 dólares no começo. E eu fui vítima disso. Porque eu comprei a 200 dólares. Eu comprei. Eu comprei. E falei. Ah, vou comprar pro canal. Pode dar conteúdo pra galera. Eu comprei por vocês. E eu falei. Mano, ferrou. Paguei 200. Mas não. Ele voltou atrás. E falou. Rapaziada. Quem pagou 200. É só mandar um e-mail pra Yeezy. Que a gente vai te devolver 180. E pra quem não entendeu. 180. Porque o negócio custa 20. Então ele vai devolver 180. E vai te mandar o seu Yeezy Pod por 20. Então você vai ter o seu dia de volta todo. Animal. O Kanye realmente virou o Robin Hood. Mano, deu a louca no Kanye. O Kanye ele tá. Ele é bipolar. Ele sabe disso. É um cara meio louco. E ele tá num mood bom. Mood bom mesmo. Ele tá numa vibe boa. Realmente aí defendendo a galera. E cara, isso é incrível. Porque a gente viu uma ideia louca aí do Kanye. Yeezy é 20 dólares. E acho que isso vai acabar com a targem na Yeezy também. Acho que é bem provável que a gente veja os Yeezy aí no futuro bem em conta. Bem mais em conta. Porque os Yeezy são bem caros. Os Yeezy são mais caros que o Jordan. A gente sabe que a Adidas aproveita isso porque sabe que vende tudo. Loucura, rapaziada. Muita notícia. Eu sei que é muita informação. Mas cara, é loucura. Comenta aí que você tá achando sobre isso. Sobre Yeezy a 100 reais. 20 dólares. Sobre Kanye e Adidas. Kanye e Nike tem cada notícia louca que tá acontecendo no momento. E a Adidas aí voltando atrás. Cara, que doideira. Imagina. Cara, acho que ninguém. Ninguém esperava que fosse acabar desse jeito. Eu falei aqui em um vídeo uma vez que eu falei mesmo que era impossível Kanye e Adidas voltar. Eu falei isso porque, cara, teve o que aconteceu, né? Tá todo mundo batendo muito no Kanye. Adidas também. Todo mundo cancelou o Kanye. A gente viu loja com o Foot Locker aí se rejeitando a vender Yeezy. Rejeitaram. Falou que não venderiam mais nenhum Yeezy. E até hoje não venderam. Teve muita loja que voltou atrás. Teve loja que não voltou atrás. Falou que não ia fazer. Comenta aí, mano. O que você tá achando da situação, né? E eu tô feliz que eu vou poder pegar meu dinheiro de volta. Boa parte dele não tem que pagar 200 dólares. Olha aí que diferença. 200 dólares para 20 dólares, mano. É muita diferença, mano. Tão falando aí de 100 reais para 1.000 reais, cara. É muita loucura. Acompanha o canal aqui em próximos capítulos. A gente sabe que tá uma loucura isso aqui. E vamos ver o que acontece, cara. Vamos ver o que acontece. Bem provável que o Kanye e a Adidas voltem aí a fazer parceria. Pelo menos fazer mais pazes. É isso, então. A gente sabe que de Kanye West não tem o que esperar. É bem imprevisível. E é isso aí. Eu tô feliz. Eu acho que vai ser positivo isso aí. Tá bem positivo. É isso, então, do próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. Tchau.